Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Como fazer o primeiro pedido na Luciluce, o pedido do Combo. A partir do momento que você fez o cadastro, você vai automaticamente entrar com o seu usuário ou e-mail, certo? O usuário é o seu nome que você escolheu durante o processo de cadastro, ou o seu e-mail, e vai colocar a sua senha. É importante salientar que a sua senha precisa ser uma senha de fácil lembrança para você, para que você não tenha problemas em esquecer e ter que ficar recuperando, tudo bem? Eu vou entrar aqui no cadastro, que já foi feito, coloquei aqui a senha e vou entrar. Acessei o cadastro, automaticamente você observa a tela, está tudo zerado, certo? Aqui do seu lado esquerdo, está escrito Luciluce, dashboard, informativos, eventos, cadastrar, upgrade. Se a tela aparecer para você assim, excelente, mas a tela também pode aparecer para você dessa forma. Vou clicar aqui no x, e vão ter três risquinhos ali, está vendo? Então, esses três risquinhos, você vai clicar em cima, e você vai vir aqui até loja virtual. Clicou na loja virtual, vai clicar em produtos. Clicou em produtos, automaticamente você vai selecionar o seu combo, tá? Então você pode selecionar o start, o prime ou o profissional, que nesse momento agora da gravação está sem foto, mas ele está aqui. Como eu combo profissional, seleciono o upgrade, e eu vou escolher onde vou estar retirando o produto. Você pode receber em casa, você pode retirar em algum CD, em alguma franquia, em algum Home, PA ou Slim Home, certo? Você vai escolher no seu estado a sua franquia mais próxima, eu vou colocar aqui Aldebaran, certo? E vou selecionar o meu pedido para poder retirar. Quando eu venho para essa parte de pedidos, você pode ver que não tem nada. Então eu vou escolher mais produtos. E automaticamente aparecem os produtos que eu posso selecionar. A dica que eu vou te dar do primeiro pedido. Você precisa encerrar o seu primeiro pedido quando você juntar o valor de R$ 2.597 ou R$ 2.600. Não tem necessidade de você ultrapassar. Ah, R$ 2.700, não tem necessidade, porque cada ponto que você ultrapassa é menos ponto de graduação que você tem. Então é interessante que você encerre o seu primeiro pedido de qualquer combo. R$ 300, R$ 1.205 ou R$ 2.605, R$ 2.610 no máximo do seu pedido. E como você vai ver isso? Aqui do lado esquerdo tem o valor em reais, certo? Bem bacana aqui. E você vai acrescentando os produtos. Acrescentei 1, 104, acrescentei 2. Aí eu vou acrescentando. Acrescentando. Estou aí acrescentando os produtos. Vou colocar aqui alguns outros. Vou colocar 10. Faço o DNA. Aí eu vou colocar aqui mais alguns outros. Aí eu vou mostrar para vocês. Só para vocês terem a noção do que eu estou falando. E aqui eu vou colocar mais... 5 colágenos. Está aí 5 colágenos. Vou colocar aqui mais... Mais um. Excelente. 2.601,90. Vou para o meu carrinho. E vou finalizar o pedido aqui em cima. Do lado direito. Finalizei. Vou confirmar o pagamento. Pagamento para ser efetuado. Ou você vai pagar com crédito, né? O seu patrocinador vai pagar para você e você vai fazer o PIX para ele. Ou você vai efetuar o pagamento. Da seguinte maneira. PIX, direto para a empresa. Eu indico que você busque o seu patrocinador para ver se ele tem saldo para poder ativar. Certo? Boleto, pagamento no CD. Mas o certo é esse aqui. PagSeguro. No PagSeguro, você vai conseguir um parcelamento de algumas vezes sem juros se a empresa está parcelando de mais vezes sem juros. Então, o normal é seis vezes sem juros. Mas existe uma promoção que estamos em dez vezes sem juros. Colocou o seu cartão, que é o que a gente orienta, o proprietário do ID, né? O mesmo nome do proprietário do cartão, os dados e você vai efetivar o pagamento. Feito isso, vai dar pagamento aprovado. E é isso, meus amigos. E é isso, meus amigos.